Our Bakery. Com uma ampla seleção de pães, bolos e dozes, Our Bakery é o destino certo para quem procura sabor e variedade. Tradição e qualidade fazem parte da nossa identidade. Venha provar as nossas refeições diárias ou encomenda o seu serviço de catering conosco. E não se esqueça do nosso café, que é sempre fresco e delicioso. Faça já as suas encomendas do bom rei para o Natal. Our Bakery encontra-se em duas localizações. Visite o nosso website para mais informações.